Top 5, os maiores saltadores entre os cães. 5º Lugar, American Steffon Shari Terrier. Esse cão tem as costas mais curtas entre todos os cães que conseguem pular, mas tem ombros largos e membros fortes, e pode saltar a 1,5m de altura. O Steffon Shari detém um recorde de maior escalada vertical, a 4m de altura. 4º Lugar, Bordecoli. Esse é um cão atlético, longo e proporcionado, com ombro e tórax robustos. Um Bordecoli adulto pode alcançar 1,80m no salto. 3º Lugar, Pastor Belga. Esse é um cão classificado como cão de trabalho, geralmente usado em missões especiais. O Belga Malinois tem um corpo poderoso, que lhe permite saltar até 2,5m com apoio. 2º Lugar, Pastor Alemão. Qualquer proprietário de Pastor Alemão sabe que esses cães facilmente pular qualquer cerca de 1,80m, e podem fazer isso para perseguir algo na presença de estranhos ou por estarem estressados. 1º Lugar, Greenhouse. O salto é uma habilidade natural dos cães, mas são os cães altos, longos e esguios que podem superar os obstáculos de 1,80m. Como os Galgos, uma fêmea dessa raça deteve o recorde como o maior salto de cachorro de todos os tempos, com 1,91m de altura. 1º Lugar, Greenhouse.